O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a compra de 50% de uma refinaria e não houve, nesses dois documentos desta reunião, nenhuma citação à intenção e à obrigatoriedade de compra de 50% remanescente. Então, esse foi o trabalho feito. Um resumo executivo, sem citação, a duas cláusulas contratuais completamente importantes. É a obrigação de quem leva para a diretoria apontar os pontos fracos e os pontos frágeis da operação.